MÚSICA 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 Tô de pagar rajado, forte e leal para todos quebrados Sem humildade você não é nada Joga essas taças pro ar Hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho Aí você vai chegar Joga essa enxacha pro ar Hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho Aí você vai chegar Abre nas caminhadas Tô comandando o jogo Lutando todas casas Eu não passo mais sufoco E se for falar de progresso me liga Se for falar de perreco me esquece Flechas e balas que nós se esquivam Atividade que a firma cresce Canto meu funk assim as loucas descem No mesmo instante o vó cheiro ela sobe Só pra fumaça levando a tristeza Da solidão eu vivo de pinote Vida maluca cheia de incerteza Só o que tem garantido é a morte Desperdiça a sua chance é loucura Quem tem Deus não precisa de sorte Da sua essência a matéria por ele Nossa atitude dê uma tensão Humildade só demonstra grandeza Todo dia é só comemoração Joga essa enxacha pro ar Hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho Você vai chegar Joga esse enxacha pro ar Hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho Você vai chegar Joga essas enxacha pro ar Hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho Você é vencível do tamanho do seu sonho Você vai chegar Joga esse enxacha pro ar Hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho, você vai chegar Música